ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Violência, taxista é morto com um tiro na cabeça na zona norte de Manaus. Corvo da empresária vítima de erro em cirurgia plástica é velado em Parintins. Mãe e filha são mortas a tiros em Quari e o negro desce em média 19 centímetros por dia. E ainda, como vai ser a cobertura do SBT nessas eleições e a preparação para o debate entre os candidatos a prefeito de Manaus, aqui na TV em Tempo. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um taxista morreu depois de levar um tiro na cabeça. Foi ontem à noite na zona norte aqui de Manaus. A polícia investiga o crime. Cidomar Pereira tinha 42 anos e trabalhava há mais de 20 como taxista. Um cara trabalhador, brincava, não tinha broca com ninguém. Ele morreu com um tiro na cabeça na noite de ontem. O corpo do taxista foi velado nesta igreja. O corpo do taxista foi abandonado dentro do próprio carro nesta rua, aqui na zona norte de Manaus. A suspeita é de que quatro pessoas participaram do crime, dois homens e duas mulheres. Segundo testemunhas, os criminosos fugiram por aquele beco. Por aqui ninguém quis comentar o caso. Cidomar era desta radiotáxi. Foram os colegas de profissão que descobriram o endereço onde o crime aconteceu depois de rastrear o veículo dele. Todos os nossos carros têm uma numeração, que chamamos de CN. E quando passamos a numeração, verificamos se o carro não estava em movimento, estava parado e já havia algum tempo. E pelo aplicativo mostra tudo. A placa do táxi de Cidomar era alugada. Ele pagava 120 reais pela diária. Por isso, às vezes, as corridas entravam pela madrugada. E também chegava a trabalhar até 18 horas por dia. Porque hoje, com a crise, não está fácil trabalhar. A pessoa sai de casa já às 5 horas da manhã e vai para casa às 11 horas da noite. A categoria está de luto e cobre uma resposta da polícia. Mas o caso ainda é investigado. E hoje nós estamos juntos em parceria com o 26º DIP, Delegacia de Homicídio, juntando as peças desse quebra-cabeça para chegar à conclusão dessa fatalidade que ocorreu ontem à noite. Para os amigos do taxista, ficam as boas lembranças. Para mim, ele era um bom amigo. Cidadão, trabalhador, né? Pessoas vêm, banalmente, tiram a vida do cidadão, né? As pessoas desocupadas. E quatro mulheres da mesma família foram baleadas ontem à noite em Quari, interior do Amazonas. Duas delas morreram na hora. São mãe e filha. As outras duas vítimas, uma de 51 anos e a outra de 76, estão internadas no hospital da cidade. As mulheres conversavam na frente da casa delas, quando foram surpreendidas por dois homens em uma moto. Edionei Menezes Farias, o John, foi preso em flagrante. Jefferson Melo Barreto, está foragido. A polícia ainda não sabe a motivação do crime. A gente muda de assunto agora para falar de futebol. Um adolescente de 15 anos é uma das promessas amazonenses. Lucas Góes foi selecionado para um teste no Tricolor Carioca, o Fluminense. Lucas Góes, 15 anos de idade. O sonho dele é ser um grande jogador de futebol. Começou aos 7 anos e, a 2, joga no Tarumã Futebol Clube. O diferencial dele é o porte físico, o tamanho, o bústico, é forte, chega forte. E quando a gente entra em campo, o pessoal já vê o tamanho dele, até o pessoal estranha. Será que você joga do gato? Mas o potencial dele é isso, o tamanho. Lucas não é diferente. É um atleta formado aqui dentro das categorias de base do Tarumã, que vai fazer uma avaliação técnica no Fluminense e ali será avaliado e, posteriormente, retornará para continuar conosco disputando este campeonato mais vezes 2016 e, no início do ano, ele retornará justamente para fazer parte da equipe lá do Fluminense. O diferencial do atleta, além de se destacar na zaga, a altura de 1,87m, foi o que chamou a atenção de um observador técnico. A técnica é muito boa. Claro que fez um trabalho específico, principalmente aqui no Tarumã, e eu acredito muito que, depois desse trabalho feito pelo Tarumã... Ele foi selecionado para participar de um teste no Fluminense, do Rio de Janeiro, e já se prepara. Quando ele apareceu na minha vida, tudo mudou. Cada vez eu acreditei mais que o meu sonho podia vir a realidade. Ele mora na Zona Norte de Manaus. É um menino exemplar. Além de ser focado na carreira, cumpre suas atividades na escola e em casa. É um rapaz bem dedicado, né? Ele tem os treinamentos dele pela parte do dia, né? Ele estuda à noite, então, assim, quando tem que acordar cedo, ele acorda cedo para correr, para treinar, tem que ter foco. Ele tem três irmãos e um já segue o mesmo passo de Lucas. Me dedicando também, igual ele, sendo guerreiro também. Me dedicando bastante para poder realizar meu sonho também. Desejo muita boa sorte para ele, que dê tudo certo. Vai lá, Lucas, e mostre no Fluminense o nosso futebol. A seca nos rios começa a prejudicar famílias inteiras e gente que depende dos barcos. A pior situação é no Rio Madeira, na divisa do Amazonas com Rondônia. Ruim para quem navega. No Rio Madeira, os barcos já não passam à noite. Nós paramos de viajar à noite. À noite não dá para ver muita coisa, né? Dá porque é perigoso. As embarcações agora levam uma quantidade menor de carga e o tempo de viagem aumentou. Quando ele está cheio, ele é largo. Quando vai secando, vai estretando, estretando, que não tem como entrar. Fica sem condições. Aí o povo fica aliado lá de dentro. A pior situação é a dos rios Madeira e Rio Branco. Há 48 anos, o nível do rio não baixava tanto na divisa do Amazonas com Rondônia. E o Rio Branco, na divisa com o Acre, registrou a maior seca desde a década de 70. Em Manaus, o Rio Negro tem baixado, em média, 19 centímetros por dia e preocupa quem mora às margens dele. Cada vez muda mais. Seca aí quando é em janeiro, quando é em janeiro, começa a encher. A seca severa revela um cenário preocupante na orla de Manaus e que se repete todos os anos. É o acúmulo de lixo. São toneladas de materiais plásticos espalhadas por quilômetros. E dificilmente tudo isso aqui vai ser retirado antes do nível do rio voltar a subir. São garrafas plásticas de todo tamanho. Sacos de lixo, pedaços do que já foram eletrodomésticos. Muitos materiais que poderiam ser reciclados. É triste ver. E é o que mais incomoda o Alexandre. Cada ano é a mesma coisa, né? Enchendo, secando e a situação que vocês veem, né? Do lixo, a cada ano ele vem e vai ficando, acumulando cada vez mais. O trabalho de limpeza é feito, mas aos poucos. 3.900 toneladas de lixo já foram retiradas este ano dos igarapés que cortam Manaus. Mas ainda falta muito. O Rio Negro deve continuar baixando até o fim de outubro. Os rios devem continuar descendo continuamente, pelo menos até o final do mês de outubro. Não dá para fazer uma previsão ainda de até quando que o rio vai descer ou que nível que ele deve atingir. Dona Sônia sabe que vai ser um sufoco. Ela mora em uma casa flutuante que ficou encalhada. É muito lixo, é muita imundícia. Quando 2, 3 zelas, vem 4, 5 sujas mais do que... É quando o rio seca, fica desse jeito. Quando o rio seca, fica desse jeito. Nessa área de Manaus, Renato e Riquelme ainda conseguem andar de canoa, com uma certa dificuldade. Os meninos aproveitam o pouco de água que sobrou. E quando o rio enche, é melhor ou quando o rio está seco? É quando enche. Quando o rio está cheio, é muito melhor, né? Não tem essa sujeira toda também, não, né? Não. O problema é a sujeira. Esse lixo te incomoda? Me incomoda. Por quê? É porque tem muito lixo e não dá para te pular na água mais. Depois do intervalo, você vai ver a preparação para o debate entre os candidatos a prefeito de Manaus aqui na TV em Tempo. E ainda a cobertura de eleições do SBT Nacional. E ainda a cobertura de Manaus aqui na TV em Tempo.